Pessoal, dois comandos bem úteis para administração de servidores Linux, não só servidores Linux, mas qualquer serviço que utilize conexões de rede, TCP e IP, que são o NC ou NETCAT e o TELNET. Antes, qualquer coisa aqui, deixar bem claro o seguinte, o NETCAT é uma ferramenta, na verdade, que realiza conexões TCP e UDP de forma genérica. O que é isso? Não existe um protocolo da camada de aplicação do NETCAT. Ele usa uma conexão chamada ROL. É uma conexão TCP ou uma troca de datagramas UDP sem nenhuma mensagem, além de conectar na porta, no caso TCP, ou mandar um datagrama, um pacote UDP, em uma porta de estilo. O mesmo vale para o modo servidor. O que muda em relação ao TELNET? TELNET é um protocolo da camada de aplicação. Qual é a diferença? Se eu conectar com o TELNET em um serviço que não entende o protocolo do TELNET, o TELNET vai esperar, e o TELNET cliente ou o TELNET servidor vão esperar mensagens, que é o protocolo, para poder seguir a troca, a comunicação, a troca de dados. No caso do NETCAT, ele vai simplesmente conectar e vai ficar esperando qualquer ação. Certo? Então, do ponto de vista preferencial, é melhor tu usares o NETCAT para fazer um teste do tipo. Eu quero conectar na porta 8000. Nesse caso aqui, eu vou abrir a porta 8000. Certo? Vou deixar a porta 8000 aqui aberta, e vou usar, esse aqui é o modo servidor, no modo cliente eu vou conectar nessa porta 8000. O que vocês vão enxergar aqui? Depois eu vou mostrar. Por exemplo, é tipo um servidor de ECO. O que tu digitar de um lado, vai aparecer do outro. Bem simples assim. Certo? Depois eu vou mostrar com o TELNET o que acontece. Ok? Isso aqui, esses dois casos aqui, é TCP. No caso de UDP, parâmetro aqui, menos U. Tanto para o servidor, quanto para o cliente. Aqui tem outra coisa interessante. Dá para se usar um arquivo. Olha só. Bem simples. Envia um arquivo. Lá do cliente. E do lado do servidor, ele recebe o arquivo. Então, é uma transferência de arquivo aí, bem simplificada. Certo? Mas pode quebrar um galho aí. Em muitos casos, né? Em alguns momentos aí, quando não se tem um recurso maior. Mas os parâmetros aí, o NETCAT, tem muitas, muitas utilidades aí, né? Não só a ferramenta em si, mas agregada a scripts, podem ser usados aí para vários cenários diferentes. Então, é uma técnica aqui bem simples. Depois a gente vai fazê-la aí. Vamos ver isso na prática. Bom, o Telnet, eles estão agregados aqui como ferramentas similares, mas o Telnet, ele é um protocolo, né? Isso aqui é um cliente do protocolo Telnet. Isso aqui é para emulação de terminal. Esse cara aqui, o equivalente é o SSH, é o avô do SSH, certo? Não tem questões de criptografia, né? Ele é bem inseguro nesse sentido, mas de funcionalidade, é emulação de terminal. Aqui, o uso básico dele, a porta 23, né? É a porta padrão do Telnet, protocolo TCP. Mas, é possível passar a porta como parâmetro aqui, em linha de comando, para poder testar, então, uma porta remota, ver se está respondendo. E aqui tem outros parâmetros aí, mas isso aqui é o mais comum, certo? Ainda se acessa com Telnet, por exemplo, APs, switches, Unix mais antigos, certo? Mas, com certeza, aí, máquinas atuais, com certeza, não se tem mais utilidade aí. Bom, então, o objetivo desse cara é administração remota, mas pode ser usado para fazer um monitoramento de uma porta. Então, vamos dar uma olhada aqui, como é que esses caras aparecem. Eu vou usar o emulador Core, certo? Em algumas situações aqui. Então, a primeira delas, certo? Eu vou estar aqui no N6. Eu vou ativar aqui a porta 8000, usando o Netcat. Inicialmente, eu vou usar TCP. E eu vou usar, a partir do N8, eu vou usar o... Nesse caso, é o servidor aqui, né? Eu vou usar um cliente Netcat, e depois eu vou usar um cliente Telnet. Vamos ver a diferença. Então, assim, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ativar o servidor. Porta 8000. Ele fica em escuta aqui. A gente pode comprovar por aqui, ó. Olhando... Os sockets ali, dá para ver a porta 8000 em execução. Muito bem. A partir, então, do N8, eu vou usar o cliente Netcat. Eu vou deixar aqui a porta do N6 para a gente visualizar. Vou conectar na 172. No IP, né? 25011, que é o N6, na porta 8000. Como é que eu sei se eu estou conectado ou não? Uma primeira coisa, certo? Se eu não tenho acesso ao lado remoto, como é que eu vou saber? Olha só o que pode ser feito. Vou abrir outra seção do N8 aqui, ó. Então, a situação é a seguinte. Certo? Como é que eu vou saber se isso aqui está conectado ou não? Eu vou usar o TCP Dump aqui. E vou fazer um filtro bem simples. Vou usar a porta 8000. Vamos lá. Então, eu estou do lado do cliente. Eu estou aqui. Eu usei uma conexão para a porta 8000. Aqui é o N6. Não respondeu nada aqui. Está aí. Está conectado ou não está? Agora, o que eu vou fazer? Certo? Vou digitar aqui, ó. Ops. Olha essa janela. Ó. Alô. Você está vendo que está aparecendo lá embaixo, ó. Lá no remoto. Está aparecendo o alô. Mas se eu não tenho essa visão aqui, se eu não tenho como enxergar esse cara aqui, certo? Eu não estou desse lado aqui. Eu não tenho como fazer isso. Se eu usar um TCP Dump e fizer um filtro pela porta, perceba o seguinte, ó. Eu tenho troca de dados. Olha só. Eu tenho troca de dados acontecendo entre o 7211, que é esse cara aqui, e a porta 8000 do N6, que é esse outro aqui. Eu vou mostrar agora um exemplo. Vou botar aqui a porta 8001, ó. Porta 8001 não existe, certo? Vou conectar na porta 8001 remota. Ó. Está vendo aqui? Nem fechou a conexão, certo? Como é que vai aparecer aqui no TCP Dump? Assim. A tentativa, ó, de iniciar o trailer handshake, de iniciar a conexão, e a conexão sendo resetada. Veja, ó. Aqui acontece imediatamente. Por quê? Porque aqui não tem firewall. Certo? Desse lado aqui não tem firewall. Se tivesse firewall, você não vê o que vai acontecer. Olha só. Eu vou fazer isso agora. Então, aqui, ó. Eu vou botar assim. IP tables. Vou colocar na interface de entrada. Vou colocar a porta 8001. E vou botar drop. Ou seja, ops. Faltou aqui menos P TCP. Certo? Então, eu criei uma uma regra aqui para fazer bloqueio. Então, vamos lá. Ó. Eu vou disparar novamente, ó. Perceba a diferença. Tá? Tá cerrado, desculpe. Aqui é TH0. Agora sim. Ó. Tão vendo agora que ficou travado aqui, ó. Ó. Eu não tô recebendo retorno. E aí? Tá conectado? Não tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos digitar alô aqui. Alô. Tá aí. Tá saindo do outro lado? Não tem a porta 8001 aqui. Certo? Não tem a porta 8001 aqui. Então, olha só. Como é que a gente vê isso acontecer? Vamos de novo, ó. Botei TCP dump aqui. Certo? Tô tentando me comunicar aqui, ó. Tô tentando fazer alguma coisa aqui. Se eu voltar tcpdump, a gente vai perceber que só tem a tentativa de conexão, tá vendo aqui? Eu não tenho a troca de dados, ó. Então, esse é um dos casos que podem vir a acontecer. Então, quando se fizer teste de porta, usar, por exemplo, um TCP dump ou um T-Shark, certo? Por exemplo, aqui, poderia ser usado o T-Shark, que é a versão linha de comando do Airshark. Poder se fazer dessa forma. Vamos de novo. Não vai aparecer nada aqui. Vamos tentar fazer conexão de novo. Só tem a tentativa. Tá vendo? Ó, é só a tentativa. Tá aí o teu net. Vamos voltar aqui pra porta 8000. Ó, tá na porta 8000. Agora, eu vou conectar na porta 8000. Vai acontecer com sucesso. Ó, vou fazer o filtro aqui pela porta 8000. Vai acontecer a conexão com sucesso. Vou agora digitar alô aqui, ó. E tá vendo, então, a troca de dados agora. Certo? Corretamente. E se nós usarmos aqui Telnet pra fazer esse teste aqui? Ó. se eu usar Telnet funciona a mesma coisa? Funciona a mesma coisa nesse caso aqui. Por quê? Porque o Netcat aqui ignora essas mensagens do Telnet. Mas se fosse, por exemplo, algum outro serviço poderia se confundir com essas mensagens Telnet e encerrar essa conexão aqui e tu não enxergarias nada disso. Aliás, se tu fizer esse teste aqui pra uma porta de um banco de dados, tu não vai enxergar dessa forma, né? Muito provavelmente vai ser encerrada essa conexão aqui. Então, a única forma de tu ver se tá ativo ou não é usando uma ferramenta de análise de rede como TCP Dump aqui ou o T-Shark, por exemplo. Então, aqui um um panorama sobre o uso das ferramentas Netcat e Telnet.